É incrível, nada desvia o destino Hoje tudo faz sentido e ainda há tanto aprender E a vida tão generosa comigo Feio de amiga, amigo, me apresentar a você Paralisa, com seu olhar monalisa Seu quase rir me ilumina Tudo ao redor minha vida Ai de mim me conduza Junta você ou me usa Pro seu prazer me fascina Deus é com ar de menina Não se prenda a sentimentos antigos Tudo que se foi vivido Me preparou pra você Não se ofenda Com os meus amores de antes Tudo tornaram-se ponte Pra que eu chegasse a você Paralisa Com seu olhar monalisa Seu quase rir me ilumina Seu quase rir me ilumina Tudo ao redor minha vida Ai de mim me conduza Junta você ou me usa Pro seu prazer me fascina Deus é com ar de menina Paralisa Paralisa Com teu olhar monalisa Seu quase rir me ilumina Seu quase rir me ilumina Tudo ao redor minha vida Ai de mim me conduza Junta você ou me usa Pro seu prazer me fascina Deus é com ar de menina Me fascina Deus é com ar de menina Jesus é com ar de menina Um amore E aí Legenda Adriana Zanotto